É um aprendizado atrás do outro, né? Você, puta, tanto com o Código da Riqueza, onde você viajou o mundo inteiro, entrevistando pessoas sobre grana. Então, você deve ter uma ótica muito legal de... Cara, você está com 31, né? 30. 31. Vou fazer 31 no final do ano. Ah, tá. Não me envelhece ainda, pô. 30. E o legal é esse intercâmbio, cara. Eu acho que... Eu acredito muito nisso, Ti, que nós somos a nossa maior máquina do tempo. Porque você é uma máquina do tempo, para mim, em relação a finanças. Eu, perto de você, eu vou economizar tempo, energia e esforço e vou conseguir antecipar. Às vezes, anos eu demorei para aprender sozinho. Então, eu vejo muito o ser humano como uma máquina do tempo, cara. Uma máquina do tempo. Legal. E você entrou em várias máquinas do tempo de uma maneira acelerada, porque era o seu objetivo, cara. Vou conhecer... Você dormiu na casa do presidente, eu acho que está em Walmart, não foi? Então, o que mais te acelerou? Ou seja, estando em tantas máquinas do tempo boas, assim. Cara, o que mais me acelerou... É, o que mais, assim, mudou o seu pau? Cara, é... Eu acho que... Nossa, é difícil, né? Porque, assim, se for falar sobre negócios, tem uma coisa. Sobre, sei lá, marketing ou outra, comunicação ou outra. Mas o que, para mim, eu considero, que talvez é um dos pilares centrais da minha vida hoje, que são os negócios. O que mais me acelerou foi... Foi eu pegar uma tendência secular num time ideal, junto com ferramentas que eu tinha adquirido através do acesso a outras pessoas e livros. Acho que foi isso que aconteceu. Porque não adianta só você ter as ferramentas, né? Você precisa de alguma coisa acontecendo para usar essas ferramentas, né? Então, imagina, você montou uma oficina na beira da estrada. Caralho, você é top. Agora, para um carro, ele parar na frente da sua oficina, quebrado, se é uma Ferrari, um cara com grana... Cara, é uma puta oportunidade, sabe? Então, isso aconteceu comigo. Apareceu uma puta oportunidade e que não era só uma oportunidade, era uma tendência secular, né? Então, tem algumas tendências que acontecem e aparecem de vez em quando, como a do marketing digital. Ela foi uma tendência que apareceu para mim num momento muito propício. E várias tendências, elas aparecem e elas existem nos seus negócios hoje. O problema é que as pessoas, elas se preparam para o que está acontecendo hoje e não para a tendência em si. Então, a tendência do marketing digital, ela estava acontecendo. E eu estava me preparando para ela. As pessoas hoje estão se preparando para a realidade hoje. Então, elas estão se preparando para fazer um podcast hoje, porque o podcast está bombando. Elas estão se preparando para fazer um Instagram hoje, porque o Instagram está bombando. E não para o que vai acontecer daqui a alguns anos. E esse é o grande erro. No Brasil, se você pegar as cinco maiores tendências que existem hoje, todas elas estão dentro de pensamentos e tecnologia. E se você pegar hoje as três maiores faculdades, que representam 25% das pessoas hoje, nenhuma delas tem a ver com isso. Então, as pessoas estão se preparando para algo que não vai existir. Forte isso, hein, cara? Então, assim, para mim, olha só, você tem três coisas que tem que ter em mente. Primeiro, existe um primeiro grau de pensamento. O primeiro grau de pensamento é a mediocridade. É o como todos pensam. Mas se todos têm um resultado parecido, ou seja, um resultado muito baixo, você não quer ter o resultado de todo mundo, logo você precisa pensar diferente. Como você pensa diferente? Você chega no pensamento de segundo nível. O pensamento de segundo nível é o seguinte. Imagina que no Covid, foi o período que eu mais ganhei dinheiro investindo em ações. Então, a Bolsa caiu 50%. Então, ela já tinha caído. Por que ela caiu? O pessoal achou que a economia ia ser destruída, as empresas iam fechar, as pessoas iam ser demitidas, cara, a taxa de juros ia para saco, ia acontecer um monte de problema. O primeiro grau de pensamento pensa, fodeu. A Bolsa vai cair e as pessoas vendem. O segundo grau de pensamento pensa, se todo mundo já pensa assim, então será que não faz sentido eu comprar, já que já está no preço? E o segundo grau de pensamento funciona para isso. Funciona para tudo. Funciona para uma Ferrari. Então, você olha para uma Ferrari e fala, que Ferrari foda? Primeiro grau de pensamento. Segundo grau é, que Ferrari foda? Quem é o cara que conseguiu comprar essa Ferrari e por que ele conseguiu? Então, quando você chega no segundo grau de pensamento, você chega no nível superior. Qual que é o segredo, então, de tudo? É o segundo grau de pensamento, em todas as coisas. Mas qual que é o terceiro grau de pensamento para mim, que aí é onde você surfa forte? É você identificar as tendências seculares e se preparar para elas e não para o hoje. Então, se você consegue ter um grau de pensamento diferente e você, além disso, se prepara para o que vai acontecer e não para o hoje, você não vai surfar hoje a onda. Mas quando ela vier, você vai surfar. E as pessoas que estão surfando hoje saem na sua frente, mas elas não vão chegar mais longe. Então, acho que isso daqui, e aí eu não vou citar um nome específico, mas as ferramentas que eu fui angariando dentro dessas máquinas do tempo que vieram dos livros das pessoas, porra, me ajudaram para caramba a chegar aqui e agora eu preciso identificar quais são as próximas tendências, entendeu?